Olá, boa noite! Quem é que quer um pouquinho de frio? Calma, calma, calma que vai chegar um friozinho aí pra vocês. Maduzinha tomou um banho há pouco tempo, ainda não sequei meu cabelo com secador. Não gosto, fica muito espigado. É, o Brasil e o Portugal até diz que eu sou a meteorologia, eu faço meteorologia, né? Mas rapaz do céu, não sei se vocês já viram aí na TV, tá vindo uma onda de frio aqui pro Rio Grande do Sul. Tem gente lá da Rainha Isabel que bota uns casaquinhos e diz, ai que tá frio, né? Ai que tá frio, vem pra cá, vem pra cá com 5 graus, 4 graus, menos 2, menos 1. Vem! Aí eu quero ver. Não, aí eu quero ver. Hoje eu vou falar de duas pessoas, né? Primeiro eu vou falar da Lucinha Rocha e depois eu vou falar da Célia, mãe da Thaís Princesa, né? Pô, muito bem. Estava eu assistindo um vídeo de ontem da Lucinha Rocha, como diz a minha amiga lá aí de Lucinha Rocha. Ela falando lá, né? Que ela tem um bom coração, que ela gosta muito dos bichos dela. Pois é, os cachorrinhos, né, coitado? Aquele lá que tu deu pro amigo do Baia, né? O bichinho vive lá solto na rua, né? Quando eu tava aí contigo, vivia trancado dentro daquele quartinho lá dentro ali da pousada. Coitado do cachorro, não podia fazer nada, né? Pois é, adora, né? Aí a pessoa comentou de que há uma resenhista de plantão, né? Uma fofoqueira de plantão. Sou eu. Sou eu, tenho certeza. Falando das plantas dela. Moleque, dali é mato. Tu disse que eu não tenho plantas, né? Pô, muito bem. Amanhã, eu vou te mostrar o que é planta. Hoje não, porque já tá noite, já tá escuro. E eu, agora que eu vi o teu vídeo, eu tenho por que me mandaram, porque eu não tenho muita paciência pra assistir atriz, né? Atriz lá da Rainha Isabela. Eu não tenho paciência, né? Aí ela é dizendo que tem muito amor pelos bichos e que não come aquelas galinhas, minhas bolinhas de ouro e blá, blá, blá. Eu acho... Ai, porque eu tenho um coração bom. Mulher, aí eu te pergunto, Lucinha Rocha, cadê tua filha? Tu nunca fala na tua filha. Tu nunca diz que tá com saudade da tua família, da tua filha, do teu gelo, da tua casa. Que amor é esse? O meu marido também é leonino. Meu marido também é leonino, viu? Mas ele é uma pessoa completamente diferente de ti, sabe? Ele não é de abandonar, assim, as coisas dele, como tu fez com tua família lá em São Paulo, né? Outra coisa, ele não é miserável, né? Porque a pessoa... Porque tu vê, ó, tu planta de tudo. Tu, ontem, num vídeo onde ontem falou, mostrando os pimentões, disse que ia procurar alguém pra vender pra ti na feira. Tem, como eu falei ontem, tem o Baia. Com certeza tu quer que o Baia faça serviço pra ti de grátis, né? Dispensou o Damião Sertanejo, porque o Damião Sertanejo te cobrava pra fazer as coisas, porque tu quer de graça. Com certeza já deu algum, algum blé-blé-blé, alguma coisa aí, né, contigo, e com o que ficou cuidando da tua chácara, pra tu fazer aquela viagem, né? Porque agora, quando tu viajou, tu pediu pra Silene Mendes. Ainda bem que a Silene contou os ovos na frente das câmeras, porque senão tu ia dizer que a mulher tinha comido os ovos tudinho, né? Ontem eu vi uma colega aí de plataforma fazendo um comentário, assisti hoje o vídeo dela, né? Que tu é uma pessoa que tu não dá nada pra ninguém. Tem um monte de alface, tem um monte de tudo, tu não dá nada pra ninguém. Como essa pessoa disse, tu tinha tanto maracujá, mas chegou a apodrecer. Eu tenho certeza que chegou a apodrecer, mas tu não dá, né? Agora os pimentões, né? Mostra, gente, centenas de pimentão. A mulher, em vez de fazer uma bacia, né? Pô, leva lá pra Silene Mendes, né? Leva bastante, porque daí ela distribui lá com a Joelma, com a irmã dela que tem restaurante. Não, mas ela não vai dar pra ninguém. Ela vai fazer molho de pimentão verde. Ai, que delícia. É muito amorosa. É tão amorosa que, ó, faz tempo que tá longe da filha, tu não vê nem falar na filha. Ai, não, e o que eu mais acho engraçado é que tem uns idiotas lá que diz, ai, porque tuas plantas são lindas, tudo mato. Aquilo ali é flor de defunto pobre. Aquele defunto, coitado, né? Lá das brenhas, que não, assim, que só tem aquele, né? É, pois é, aquele negócio lá pra descansar em paz. Aí não tem flor nenhuma. Aí o pessoal vai tudo no mato catar aquelas flores amarelas. Abre, Maria. E vão dizer que não é. E a gente, vamos deixar de hipocrisia. Aquelas flores, tanto coisa do mato, é flor de mato. Aquelas outras, parecendo a margaridinha, que tem amarelo, que tem cor de rosa, que tem... Aquela ali até vai lá. Mas aquelas amarelas lá, é tanto que ela hoje retirou tudo. Ela disse que morreu. É, disse que as plantas morreram. É capaz de dizer que foi olho grande, da Madu. Mulher aqui eu tenho... Comigo ninguém pode, com as folhas enormes. Eu tenho costela de adão. Eu tenho uma parreira de uva, que eu tô cansada. Todo fim de ano eu mostro minha parreira cheia de uva, cheia. Eu tenho um pé de cidró enorme, que eu tiro galhos e galho das minhas vizinhanças tudinho aqui, pra botar no chimarrão e fazer chá. Tenho palmeiras. Oh, mulher. Planta é isso. Eu tenho ali um vaso com aquelas de boia. Mulher, eu tenho que cortar de tão enorme que tá. Isso é que são plantas. Agora, as flores amarelas que tu tem aí, está tudo flor de futebol. Vá pensando. Ai, eu acho que é graça. Ai, tu é muito boinha. Tu é muito boinha, pra coitada das bolinhas. Tu não come de gente e qualidade, né? É verdade. Oh, meu Deus do céu. Me poupe. Me poupe, né? Quanto a Célia, né? A Célia, mãe da Thaís Princesa. Gente, é que vocês não prestam atenção. Se vocês prestarem atenção em dois vídeos que tem, não sei se é em vídeo ou se é em shots, que aparece a Melissa, a filha, a outra filha. Porque, gente, ela tem outra filha, viu? A Célia tem a Melissa. A menina parece um cadáver. A menina, uma menina nova, uma zolheira que os olhos chegam a ser pretos. Os cabelos, esses dias, ela tava exibindo, né? Que foi no cabeleireiro, que, né? Que o cabelo tava bonito, que o cabelo tava precisando de um blá, blá, blá. E que vai fazer as unhas, que isso, que aquilo, que aquilo outro. A coitada da Melissa lá. Gente, aquela menina tá doente. porque a Thaís, ela tem aquele problema de pele, mas é muito bem tratada. Agora, a coitada da filha mais velha, tá parecendo um cadáver, minha gente. Olha, eu ia até fazer uma capa com o retrato da Melissa, mas eu não fiz em respeito, em respeito à Melissa. Porque a menina, olha, ela tá com cara de quem tá com depressão. Aquela ali não vai poder arrumar um namorado. Aquela ali não vai poder. Porque ela tem que ficar em casa pra mãe bater perna, pra mãe bater perna e ela cuidar da filha dela, da Thaís. A Célia passa o dia, ela faz correndo a comida pra de tarde se mandar lá pro sítio. Quem é que fica cuidando da Thaís? A Melissa. A Célia foi pra praia lá em Maceió. Quem é que foi junto com ela? O guri. A Melissa ficou em casa pra cuidar da Thaís. A Célia vai pro shopping, vai pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Ela não leva a Melissa pra canto nenhum. Aí depois ela vai fazer vídeo e vai dizer que é a Melissa que não quer. Que é a Melissa que não quer. Ela andou inventando, dizer, inventou, ela inventou que a Melissa ia trabalhar, que não sei o quê, e que ia alugar casa pra Melissa, que alugou casa aqui dali, ela tava querendo. Era que você estudinha aí. Ah, é porque eu dou o fogão, porque eu dou a geladeira, porque eu dou a televisão, porque eu dou a cama, porque eu dou... É isso aí. Como ninguém se animou em dar nada, ó, desistiu. E vocês acham que ela vai ficar sem a Melissa em casa? Se a Melissa inventar de arrumar um namorado e, ó, x-pá de casa, o que que vai ser da Célia? Me conte. Aí ela vai... Aí quem vai, quem vai ter que entrar no pau é o rapaz, né? Porque se vocês prestarem atenção, teve um vídeo aí que a Célia gritou com o filho porque ele ainda não tinha lavado os pratos. Porque, gente, por favor, aquela casa, aquela casa é uma imundice, é uma porquice. É uma porquice. gente, é... Aquela cozinha, ai, porque eu ganhei uma airfryer. Com certeza, com certeza, chorou. Com certeza, chorou. Porque, gente, eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês. A pessoa, quando quer uma coisa, se eu tivesse vindo aqui e dizer, gente, eu vou ter que comprar um celular pra mim porque o meu se desmondegou. Então, eu tenho que comprar. Aí, eu dizer que eu estava pedindo. Então, eu comprei e depois eu mostrei. Ó, comprei. Aí, disseram que ainda era do Pix. Lá de maio, acho que lá do mês de maio, gente do céu. Se tu compra, tu... tu tá te exibindo. Se tu pede, tu tá pedindo. Vai, me poupe, né? Então, dona Célia, porque assim, ó, a tia da Thaís, da... da Thaís, que é a tia também dessa menina, da Melissa, já quis levar ela pra São Paulo pra ela trabalhar, estudar, mas a mãe não deixa. Por que que a mãe não deixa? Porque se a Melissa for, como é que ela vai soltar as asinhas dela no meio da rua? Vocês, ó, vocês estão enganadas, vocês tudo estão enganadas com aquela peça. Aqui do Dalí é um teatro, aquela mulher é uma peça. Se vocês prestarem atenção, se vocês prestarem atenção num retrato, numa foto que sai da Melissa, num vídeo que ela faz de shots, gente, olha assim, já morreu e não sabia. é desse jeito. E aí, né? Quando Maduzinha vem aqui e fala as coisas, aí vocês acham ruim, vocês dizem que Maduzinha não presta, vocês me chamam de fofoqueira. Que engraçado, teve um senhor aí que disse que quem faz fofoca é porque tá faltando alguma coisa na vida, é porque tem um, é, como é que é? É solidão. Ô meu Deus do céu, não entendi que foi nada. Eu gosto de falar. Então, essa gente todinha que faz fofoca na televisão, gente famosa, são todos humanos de coitado. Aff, Maria, olha, quando a gente não sabe o que dizer, fica calado, fica calado. É desse jeito. Então, minha gente, é isso. Lucian Rocha está dizendo que Maduzinha está com inveja daquele escravo de defunto, né? Que Madu não tem plantinha. Madu vai mostrar as plantinhas, Madu vai mostrar as plantinhas, viu? Tu vai ver o que é planta bonita, viu? E aquelas plantas de defunto, pelo amor de nada. Mas é isso aí. Gente, quero deixar aqui um abraço mais bem grande e cheiroso para a Cida Moura. A Cida Moura, minha filha, você é um anjo na vida de muita gente. Você é uma pessoa maravilhosa. Gente, a Cida Moura é uma pessoa que quando ela se empenha para ajudar alguém, quando ela se empenha para dar uma força para as pessoas, é sensacional. falar nisso, eu vou deixar no topo, no topo, vocês todos vejam, eu vou fazer um comentário no topo, pedindo ajuda para uma, para uma brilhante que está passando por um momento muito difícil, devido a um problema grave que ela teve, ela trabalha, ela trabalha como na limpeza de casas, né? E como ela teve muito, esse problema, ela teve essa dengue, né? Depois teve uma gripe muito forte, faz tempo que ela não pode trabalhar, viu? ela está passando por um momento muito, muito difícil, quem puder ajudar, eu vou deixar na, na, no topo, no topo do meu canal, o primeiro, o primeiro, o primeiro comentário, o Pix dela, a chave Pix e o banco. Depois vocês vão ver quem ela é, tá bom? Pelo nome, você, pelo, a chave Pix é o CPF dela, viu? O que vocês puderem ajudar essa pessoa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que já nos deu muita força, é uma pessoa que já me deu muita força, é uma pessoa que faz de tudo pra ajudar também, viu? Quando ela pode. Então, gente, né? Quem puder, quem quiser, puder ajudar, é por uma causa nobre, viu? É... Como é que eu posso dizer? É porque ela tá sem trabalhar, já faz quase um mês e ela está precisando, tá bom? Não vou falar o nome dela aqui, vou deixar apenas o Pix, o número do Pix e o banco e aí vocês, quem mandar o Pix pra ela, vai saber quem é, tá bom? Muito obrigado, um cheiro pra vocês e... Boa noite! Boa noite!